O que é que esta mulher está a fazer com o iPad? Não, oh senhora dona Madalena, senhora dona Madalena, não é assim que é suposto usar um iPad, tipo, o iPad não foi feito para fazer chamadas, ok? Eu acho que o iPad o máximo que permite é mensagens, chamadas se calhar só de FaceTime, talvez, agora já viram o quão ridículo é? Onde é que está o meu? Ah, estou, não estou a ouvir, não te consigo ouvir, tipo, estás com pouca rede, acho que estás com... Não, não estou nada a usar o iPad, não, não é suposto, ok? Com a porta aberta, com a porta aberta, claro que sim, é para fazer dois em um, lava o carro de fora e por dentro, nós é que não percebemos nada, pessoal, nós é que somos os burros aqui, ela está completamente correta, certíssima da vida, meu, está aí, é ela ou ele, é uma ela, né, parece-me, com aquelas botas que faz até ao cu, é... Então, espera, guarda-chuva é para ser usado assim? Então toda a gente anda a usar de maneira diferente, cara, toda a gente anda errado, meu, este foi, ele descobriu o sumo da batata, da laranja, da batata, ele descobriu o sumo da laranja, pessoal, eu a partir de agora vou começar a usar todos os guarda-chuvas assim, aliás, nem só os guarda-chuvas vão dar a usar tudo, pacote de batatas fritas, serve da chuva, está a proteger, está a proteger, está a proteger, está a proteger, é isso que importa, é isso que importa, é isso para o meu, é que tudo que tem um guarda-chuva, a merda é essa, meu... Adeus Inglaterra, olá Londres, hashtag comboio, hashtag estação, hashtag feliz, hashtag citada, hashtag Inglaterra, hashtag London, hashtag roxo, hashtag let's go, ok, depois destas hashtags todas, alguém lhe disse, Londres é Inglaterra, como é que tu dizes, chau Inglaterra, olá Londres, olha, chau Lisboa, foda-te, vai para o caralho Lisboa, mas é para Portugal, oh... Andando no novo Benz, Benz, então é isso que o B de BMW significa, Benz, my way, é isso, Benz in my way, ben, como é que é possível, também aquelas unhas de gel, eu não sou de julgar, mas toda a gente que usa este tipo de unhas de gel não tem, tem umas células a menos, ok, não fiquem chateadas comigo, desculpem, mas da minha experiência... E aí